Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E às vezes dois Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv Barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente Senhor das Coins www.senhordascoins.com.br Rapaziada do YouTube Seja muito bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada Esqueci de gravar a Inton Mas a Inton tá ali no meio de tudo aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto